Para falar mais sobre o projeto de reajuste dos servidores de educação, está aqui comigo o deputado Rogério Correia, do PT, líder do Bloco Minas Melhor, de apoio ao governo aqui na Assembleia. Deputado, boa tarde. Boa tarde. Como é que está a negociação para que a pauta do plenário seja destravada? Tem um prazo para isso? Olha, eu espero que semana que vem a gente vote esse projeto dos professores, custe o que custar. Nós temos três projetos, todos os três o governador já remeteu em regime de urgência. Com isso, nós conseguimos colocar na pauta do plenário. Os vetos que estão travando a pauta podem ser votados e assim que votados, imediatamente se vota o projeto. Então, o veto é um empecilho, mas basta votá-los. Então, o que nós estamos pedindo ao conjunto dos deputados é que na semana que vem, mais precisamente na terça-feira, a gente vote esses vetos e depois de votado, vote imediatamente o projeto dos professores. Se eles forem votados na terça, em primeiro turno, nós já podemos, na quarta ou mais tardar, na quinta-feira, votar no segundo turno, e os professores, então, já estariam aptos a receber o reajuste e os professores adoecidos receber, inclusive, o retroativo que eles estão sem receber, que faz parte do outro projeto concernente à Lei 100. Então, eu estou otimista. Acho que é preciso que os professores agora aproveitem esse fim de semana, o feriado, para ligar para os deputados que eles conheçam, ajudar a convencê-los a estar aqui na terça-feira. Hoje, acho que dificilmente nós vamos ter coro para votar só no projeto, mas na terça-feira já há um compromisso do próprio presidente da Assembleia de marcar a reunião de tarde e de noite, e se necessário, na segunda-feira, de manhã, de tarde e noite, na quarta e na quinta também, repetir até que a gente consiga votar. E como é que vai ser a mobilização? Já tem uma agenda da categoria aqui no plenário? Ontem eu vi a professora Beatriz, nós tivemos uma audiência pública após a votação, solicitando aos professores para retornarem na terça-feira a partir das 14 horas, que é o horário da votação. Então, nós precisamos muito da presença dos professores, para que eles possam estar aqui, assistir a votação, tirar dúvidas dos projetos. E apenas para deixar claro o que são esses projetos, eu diria da importância deles o seguinte, o primeiro é aquele professor que não conseguiu continuar na rede de ensino devido à inconstitucionalidade da Lei 100. Ele pode fazer a opção e permanecer no IPCEN de saúde. Então, ter o tratamento de saúde através do IPCEN. O segundo, que é urgentíssimo, são aquelas professores e professores, trabalhadores de educação, de maneira geral, que estavam adoecidos e que ficaram de licença até 31 de dezembro. Depois de 31 de dezembro, eles perderam o cargo. Então, nós estamos retomando esse cargo para o professor. Então, ele se mantém, faz nova perícia médica, que estando doente, ele continua enquanto estiver doente no Estado. Completando 24 meses, ele aposenta. E esse salário, de janeiro até agora, ele recebe retroativo. Então, ontem na audiência pública, nós vimos professora que já está janeiro, fevereiro e agora março sem receber, com problema de câncer no hospital, está até sem comida. Fizemos ontem uma vaquinha para ajudar a professora, porque ela estava sem comida para os filhos dela em casa. Então, veja o quadro como é que é. Por isso que eu acho que terça-feira nós vamos votar. E o outro projeto, que é o projeto do reajuste do piso salarial. É do acordo que foi feito com o governador Pimentel e os professores, de 11,36% esse ano, a partir de janeiro. Então, o projeto está direitinho, está tudo correto. Ele veio com 11,36% na carreira, jornada de 24 horas, retroativo a janeiro. E a emenda que o governo enviou é apenas uma correção de uma tabela, uma tabela vertical da letra P, que veio sem o reajuste, é essa parte dela, porque ela repetiu a letra A. Então, é uma correção disso para fazer o reajuste para essa tabela, mas isso não diferencia nada, foi um erro de tabela que já está corrigido. Então, as pessoas se preocupam com o aumento econômico do país, né? E o Estado tem condição de arcar? Como é que estão as finanças do Estado em relação a este reajuste? As finanças do Estado, nós todos sabemos mal. Nós pegamos o Estado com 7,2 bilhões de dívidas, que foi a herança que nós recebemos do governo passado do PSDB. Além disso, recebemos a categoria dos professores sem piso salarial, sem professores concursados, em sua grande parte, com uma série de problemas de gestão e o problema de finanças graves. Agora, o governador Pimentel colocou que a prioridade dele é o sistema educacional. E há um compromisso com os professores de que ele não terminaria o governo sem pagar o piso salarial para a jornada de 24 horas. Foi esse acordo feito com o Sindicato. Então, custe o que custar, o governador já deu a sua palavra de cumprimento e a ordem para que se faça todo o esforço para cumprir o acordo com os professores. Com base nisso, ele enviou esse projeto de lei, agora não na forma de abono, mas na forma de reajuste conforme for solicitado pelo sindicato e também, repito, retroativo ao mês de janeiro. É o único Estado da federação que este ano vai fazer a concessão desses 11,36% que foram determinados no patamar nacional. Então, com isso, a gente vê o esforço do governador Pimentel. Foi uma solicitação também da bancada do Partido dos Trabalhadores e uma justiça que se faz aos professores. Eu quero lembrar que o governo está cumprindo e irá cumprir religiosamente os 25% da educação. Isso permite que a gente cumpra esses acordos, coisa que não ocorria no passado. A aplicação não era dos 25%, aplicava-se 20%, 21%, então sempre tinha uma defasagem. Agora a gente tem, sim, uma prioridade do sistema educacional e vamos cumprir esse acordo e fazer da educação pública em Minas uma educação melhor. É só uma questão de tempo, deputado? É uma questão de tempo. E espero que, a partir de terça-feira, os professores já esperaram tanto tempo, não tem que esperar mais. Então, em nome, inclusive, da professora Beatriz, pediu que eu desse esse recado aos professores. Na impossibilidade de votar hoje, se isso não ocorrer, que a gente possa estar votando na terça-feira, sem falta. Com a grande presença de professores aqui e assistindo também pela TV Assembleia. Solicito também aos professores, trabalhadores da educação, que possam estar lembrando aos deputados e cobrando de nós, deputados, a aprovação já na terça-feira, sem muita delonga, que é algo, como eu já expliquei, muito urgente, especialmente aquelas pessoas que estão adoecidas e que perderam a oportunidade de estar recebendo desde janeiro, que passarão a receber, inclusive, retroativo. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenha uma boa tarde. Eu que agradeço e a Assembleia Informa está sempre... Esse horário já virou, assim, uma espécie de pessoal saber o que é a pauta. As professoras sempre me pedem para estar explicando aqui o que está acontecendo. Eu acho que agora ficou claro. É só uma questão importante. O veto, ele não permite que você vote os projetos que estão depois dele. Mas basta votar o veto, que na mesma sessão pode-se votar os projetos. Então, as pessoas não precisam ficar, ah, tem o veto, não vai votar. Ah, não. Tem o veto, vota o veto. Após o veto, na mesma reunião, vota os projetos. Que é o que a gente espera que aconteça terça-feira. Obrigado mais uma vez.